Após conseguir reconhecimento de paternidade de um homem já falecido com base em prova testemunhal, mulher tem nova vitória na justiça. O STJ negou o recurso de uma das herdeiras, que tentou anular a decisão que confirmou o vínculo. O caso chegou ao STJ depois que uma mulher conseguiu confirmar a paternidade de um homem que já havia morrido por meio de testemunhas. Uma das herdeiras entrou na justiça para tentar anular o reconhecimento e solicitou que fosse realizado exame de DNA. O problema é que a paternidade só foi reconhecida por testemunhas porque os herdeiros se recusaram a fazer o teste de DNA. Eles foram convocados para a coleta de material por sete vezes durante o processo e não atenderam a nenhum dos chamados. Quando a justiça reconheceu que a mulher era filha do falecido, uma das herdeiras tentou reverter a decisão. Essa advogada explica que tanto a lei quanto a súmula 301 do STJ garantem o reconhecimento de paternidade, mesmo sem a comprovação genética. O Código de Processo Civil diz que as partes têm o direito de produzir todas as formas de prova admitidas. Dentre elas, a testemunhal e a prova biológica, no caso, o exame de DNA. Ao julgar o caso, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o STJ tenha admitido rever decisões das ações de paternidade sem prova genética. No entanto, ele explicou que isso não vale para casos em que houve recusa das partes para fazer o exame de DNA. Sanseverino afirmou que a conduta da herdeira de se negar a fazer o exame é indevida, intolerante e beira os limites da litigância de má-fé. Ela ganhando a paternidade, ela provavelmente entrou no inventário, no direito sucessório desse pai. Então, uma das herdeiras quis entrar contra essa decisão, entrando com uma negatória de paternidade. Só que o judiciário disse que não, é muito contraditório. Agora você deseja fazer um exame de DNA que anteriormente você não queria fazer. Então, você pode fazer um exame de DNA que anteriormente você não queria fazer. Então, você pode fazer um exame de DNA que anteriormente você não queria fazer.